Fala galera, aqui é Berserk Luizão SP, aí vou mostrar mais uma batalha para vocês na PSN. Macetando bastante. Fala galera, tomei aquela famosa farofada. Falei o reset, não deu certo. Falei o buffer, mas ela passou direto. Fala galera, aqui é Berserk Luizão. Fala galera, aqui é Berserk Luizão. A hora da vingança Era a minha primeira luta Depois que eu entrei pro clã Berserk Buffer perfeito Errei o tempo Macete Deu dó Mais uma vitória aí pro Luizão Berserk Dizem